Oi! 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 Tropa zero 24 é outra parada vai! Tropa de volta redonda, que te pega sem dó Tropa de volta redonda, que te pega sem dó Toma retada do top, toma-toma retada do top Toma a retada do Tom Ventamos indústria Ventamos indústria Troca de volta redonda pela bolada Ela já apoiada da poxa Ela planta inimiga que passa do lado Ela quer os cara com a cara do enquanto E vai ser dancilirada Ela quer os cara com a cara do enquanto E vai ser dancilirada E vai ser dancilirada E vai ser dancilirada Troca de volta redonda pela bolada Ela já apoiada da poxa Ela planta inimiga que passa do lado Ela quer os cara com a cara do enquanto E vai ser dancilirada E vai ser dancilirada E vai ser dancilirada E vai ser dancilirada Ela quer os cara com a cara do enquanto E vai ser dancilirada A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Obrigado.